Hello guys, bem-vindo ao Jacks Probeats Tutoriais Hoje vou ensinar passo a passo como fazer o Afrobeat do zero até ao final Então é só ficar atento, se você ainda não consegue fazer o Afrobeat É só ficar até o final, porque eu vou mostrar passo a passo como fazer o beat Vou iniciar a fazer as batidas, as notas e a divisão também Então, vamos começar agora Para quem ainda não está inscrito, pode se inscrever aqui para receber novidades em primeira mão E também pode dar um like para fortalecer o canal Então vamos ao que interessa aqui Como já estão a ver aqui Para sempre Vamos ao que interessa aqui Vamos ao que interessa aqui Então vou entrar aqui Porque aqui Quero acertar esta nota aqui Como estão a ver Então Então eu vou mexer aqui Non Vamos ao que interessa aqui 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 Então 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 Vou observar aqui Então Vou separar aqui Então Então agora Agora já vamos já Vamos ao que interessa aqui Vamos ao que interessa aqui Vamos ao que interessa aqui Então Vou apagar isto aqui Porque já tem lá Então vou mudar isto Então vou mudar isto Vamos ao que interessa aqui 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 Então aqui eu vou modificar essa nota aqui Então aqui eu vou modificar essa nota aqui Então aqui eu vou forçar Então aqui eu vou modificar 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 Vamos gerar um bom kick aqui Vamos gerar um bom kick Bom Vamos gerar aqui Vamos ver ele Vamos ver 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 E é só isso, é só raro Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Agora vamos por aqui E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.